Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Quinta queda consecutiva do minério de ferro, teste, efetivo teste, né, dos 100 dólares a tonelada. Mais um dia de pressão por parte das commodities metálicas, né, que são as empresas ligadas ao minério. E Ibovespa, encerrando aí com uma queda próxima de 1%, abaixo dos 104 mil pontos. Esse movimento, tudo bem que o volume não foi muito bom, mas esse movimento anula a tendência de alta de curtíssimo prazo. A gente interrompe esse pívol de alta, fecha abaixo da média móvel de 21, ficou abaixo dos 102,630, que foi a mínima. Espaço mais uma vez para a região dos 100 mil pontos. E lembrando, né, como a gente tá em tendência de baixa, viés de baixa no curto prazo, né, abaixo das médias, tudo isso. A probabilidade maior é essa, né, essa é a tendência. Então, movimento, né, bem contrário da expectativa em vista de toda essa porrada que deu com esse volume na compra. O mercado, como eu posso dizer assim, perdendo bastante força na parte de compra no curtíssimo. E por conta, basicamente, commodities, né, e aquelas notícias apontando um excesso de oferta de aço na China, redução de demanda pela commodity. Enfim, minério de ferro em queda, vale caindo 3%, guerdau aí caindo 3,5%. E chegamos, né, vamos falar aqui um pouquinho de vale, depois a gente vai falar um pouquinho de guerdau. Chegamos nos níveis de novembro, né, quando foi iniciado o movimento de alta até a região dos 95. Esse é o ponto mais importante, né, por quê? Esse é o ponto mais importante porque aqui é o limite desse viés de alta de curto prazo, que já perdeu muita força, mas se eventualmente perder esse patamar, é pra cá, não tem muito o que fazer, né. Então, aqui é um ponto de suporte bem importante e que, se seguir com esse movimento de queda, espaço pra fechar esses gaps aqui na faixa dos 66 e 67, tá. Então, vale pesando depois da perda dos 74 e 66, tá. Então, essa faixa dos 70 é bem importante. E temos também guerdau, né, retornando aí pra faixa dos 24 reais, também um ponto de suporte bem importante. Teste da média móvel de 72. Mesma situação, se confirmar a perda desse último suporte, espaço pra voltar pra essa faixa aqui dos 22 e 23, 22, né, que foi esse último fundo formado, tá bom? O dia também foi marcado, apesar da curva de juros ter ficado praticamente estável, o dia foi marcado pela queda das empresas do setor doméstico e também, né, que aí, basicamente, construtoras e varejo, com a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre as expectativas de inflação, né. Ele citou a necessidade de uma política fiscal consistente pra iniciar o processo de redução de juros, né, e também, mais uma vez, assim como na semana passada, reforçou que houve uma piora nas expectativas de inflação nesses últimos meses, né. Então, segundo ele, né, a gente tem há 14 semanas estamos com expectativas de inflação pior. Engraçado que no relatório Focus não está passando isso, mas, enfim, né, o presidente do Banco Central está falando. Isso, o que que gera, né, o que que isso traz pro mercado? Teoricamente, né, traria aqui uma curva de juros, ou a abertura da curva de juros, mas como a gente pode observar, fechou, né, fechou a curva de juros, e isso significa também o que? Isso reduz a chance de corte nesse primeiro, na verdade, assim, nesse primeiro semestre esquece qualquer expectativa de corte de Selic, né, e se a gente, de fato, seguir com essa piora expectativa de inflação, mesmo que há dúvidas em relação a isso, mas se o Banco Central tem essa percepção, se ele tiver essa percepção, não tem muito o que fazer, né, vai manter essa Selic alta por mais tempo. Pode até ter um corte dos 13,75 para 13, beleza, né, pode até, mas vai ficar nesses níveis altíssimos por bom tempo. Isso é um motivo que reduz bastante o apetite por risco, na bolsa, inclusive, né, por isso que a gente não consegue sair esses 100 mil, 96 mil pontos, que é nessa região aqui que pelo menos tem um risco retorno minimamente interessante, né, aquela coisa que a gente sempre falou, o custo de oportunidade de você estar em bolsa, né, em relação à renda variável. Isso é sempre muito importante quando você vai avaliar uma carteira, sem ter isso, sem ter essa noção, fica difícil, né, a gente montar alguma coisa. Eu vou, particularmente, lá no Infobolso, a gente foi em busca de umas novas oportunidades, e, né, algumas coisas de varejo, enfim, já não está valendo muito a pena, né, já não saiu um pouquinho, for tirar um pouquinho do caixa, já não vale a pena, por isso que está difícil a gente combater essa renda fixa, né. E, né, querendo ou não, reduz o apetite, em especial, por exemplo, no setor doméstico, que são mais alavancadas, né, varejo é bem alavancado, e também depende de financiamento, né, o setor de construção, a gente sabe que financiamento é bem importante. Vale lembrar que amanhã, às 9 horas, tem IPCA 15 de abril, né, que é considerada uma prévia de IPCA. Por falar do setor de construção, a gente vê MRV, né, queda de 7,7%, tenda, queda de 4%, essa semana, né, o STF deve fechar o julgamento com relação ao FGTS, né, se mudar de TR para algum índice de inflação, um NPC, um IPCA da vida, os analistas do setor esperam um aumento de 15% a 18% nas parcelas do Minha Casa Minha Vida, né, então, se a caixa mantiver esse spread, se ela aguentar esse spread, né, então, provavelmente, vai reduzir a demanda pelo programa, com certeza, afeta diretamente, e eles estimam algo próximo de 20%. Então, ah, mas o setor caiu bastante, tal, mas é uma perspectiva ruim, né, não adianta, é uma perspectiva ruim e vem pesando nos papéis, tá certo? Bom, então, em resumo, é isso, como comentamos, né, falar aqui dos papéis, vale, voltando para o nível importante de suporte no semanal, aqui, se não conseguir ficar acima dessa faixa dos 70, não tem, é, fica muito difícil pensar que o papel vai segurar, né, no 68, o objetivo é voltar para cá, 64, o que seria voltar para 64? minério de ferro voltar para os 90, basicamente é isso. Petrobras, né, a gente já falou da questão dos dividendos, apesar da queda hoje do minério, queda de 1, quanto caiu o minério hoje? Queda de... 2,4% do Brent, papel ficou estável, né, acredito eu que é a questão dos dividendos, como a gente vem falando ao longo da semana. você prevê o desempenho bem melhor, por exemplo, o Prio, que abriu o dia em alta, e fechou praticamente na mínima, com uma queda de 1%. Bom, falamos de Gerdau, falamos de Vale, falamos de Petro, e o que que evitou um problema maior, assim, evitou uma desgraça maior do Ibovespa, foram os bancos, Santander subindo 0,70, Itaú subindo 0,90, e Bradesco subindo 2,3%, basicamente por conta do resultado do Santander. O resultado do Santander foi um resultado ruim, com tendências ainda fracas, mas o mercado estava com uma expectativa bem negativa. Então, querendo ou não, foi um resultado acima do esperado. Então, trouxe essa... essa percepção que mais um resultado horroroso, que nem a gente viu nesses últimos tempos, provavelmente a gente não deve ver. Ainda é uma mudança, ainda precisa mudar bastante? Precisa. Ainda precisa mudar a questão de gestão de carteira, ainda precisa mudar bastante coisa em relação a mix de produtos, de crédito? Sim. Tanto que até teve aumento de provisão, um aumento bem razoável de provisão do lado do Santander. Mas parece que aquela catástrofe que a gente viu nesses últimos resultados não deve acontecer. A questão é como vai ser a velocidade de melhora. Não significa que a empresa vai para R$ 32,00, mas também nesses níveis de R$ 25,00, parece ser um nível razoável. E essa percepção, levando em conta também uma melhor execução, animou o Bradesco. Bradesco é que tem uma carteira de crédito, um perfil de... O perfil de crédito é um perfil. Parecido é forçar um pouco a barra, mas entre Itaú e Banco do Brasil é o que está mais próximo. O papel fechou na máxima, subindo 2,2%, 2,25%. Mais uma vez, respeitando a faixa dos R$ 13,00 com R$ 12,70, e a expectativa aqui é romper essa região dos R$ 14,00 em busca da faixa dos R$ 15,00. E isso aqui, esse rompimento, só vai acontecer se de fato, aí na minha opinião, a gente observar um resultado acima do esperado. Um resultado de fato acima do esperado. Beleza? Bom, de restante, de destaque aí do dia, a gente falou de MRV, falou das empresas do setor de construção, por exemplo, setor de varejo, Arezzo, caindo 3,5%, que mais que teve queda em Magazine, caindo 3%, tal. E do outro lado, a gente teve como destaque a Braskem, com a Justiça revogando o bloqueio de 1 bi da empresa, então o papel subindo 5%. Se conseguir ficar acima desses R$ 18,26 e superar a máxima, tem espaço para voltar para a região dos R$ 25,00 e R$ 21,50. E destaque para recuperação de movida. Deixa eu até pegar aqui. Amanhã pela manhã, no meu Instagram, no Rafa Infobolso, eu vou postar os resultados que serão divulgados. Vai ter gol antes da abertura, vega antes da abertura. Eu pensei que movida era amanhã. Eu até fui ver aqui. Movida é mais para frente. Amanhã a gente tem resultado de vale, inclusive, só para relembrar. Chamou a atenção movida porque no final o papel estava desmanchando, estava caindo 5%, fechou com uma alta de R$ 1,29 e se conseguir voltar acima desses R$ 7,90, mantém a expectativa dessa perna de reversão e isso abre espaço para o rompimento do R$ 8,50 e quem sabe o papel iniciar um movimento de alta mais forte. Chama a atenção, tá? Essa recuperação do papel e a força que esse ativo tem formou aqui um sinal de reversão bem relevante, tá certo? Bom, então é isso que eu tenho a dizer para vocês em relação ao mercado. O Ibovespa não fechou de uma maneira, não fechou bonito. A chance de voltar para os 100 mil pontos é razoável. Essa questão da curva de juros, da expectativa de juros afeta diretamente o nosso mercado, para quem monta a carteira, enfim, para quem pensa em alocação em renda variável, está no preço barato, tá? Isso, você olha, qualquer tipo de múltiplo parece muito barato. O ponto é o custo de oportunidade, que isso é muito importante. Enfim, vamos ficar de olho. Semana que vem, inclusive, semana que vem tem cupom, eu acho que tem, então vai ser bem importante a gente acompanhar toda essa repercussão em relação à expectativa de Selic no curtíssimo prazo. Tá bom? Então é isso. Grande abraço e até mais.